Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia, sou uma das professoras de matemática aqui do cursinho Solidário e hoje eu trouxe a segunda aula sobre matrizes, onde eu vou falar um pouco mais sobre matrizes especiais. O primeiro tipo de matriz especial que nós temos é a matriz linha, ou seja, é uma matriz que possui somente uma linha. Aqui no exemplo eu coloquei a matriz B, que ela possui uma linha e três colunas. Nós também temos a matriz especial, que é chamada de matriz coluna, e nela nós temos apenas uma coluna, mas podemos ter várias linhas. Então aqui nós temos uma coluna e uma, duas, três, quatro linhas. Por isso é uma matriz 4 por 1, porque é sempre bom a gente lembrar que primeiro nós representamos o número de linhas e depois nós representamos o número de colunas. A matriz nula é outro tipo de matriz especial e nessa nós temos todos os elementos da matriz iguais a zero. Essa matriz, ela tem uma especificação, porque ela pode ser utilizada como elemento neutro, por exemplo, na soma ou na subtração, que nós veremos no próximo vídeo. Nós também temos a matriz especial, que é a matriz quadrada, que é um tipo de matriz que é mais comum de a gente utilizar, principalmente quando a gente trabalha os determinantes, porque elas são as únicas matrizes que nós conseguimos calcular determinantes. As matrizes quadradas têm o número de linhas igual ao número de colunas. Aqui eu coloquei a mesma matriz que eu tinha colocado para representar a matriz nula, por quê? Além dela ser uma matriz nula, ela também é uma matriz quadrada, já que o número de linhas é igual ao número de colunas. Eu coloquei aqui também a matriz B, que também é uma matriz quadrada. As duas matrizes, elas são 3 por 3 ou matrizes quadradas de ordem 3. Pelo fato de o número de linhas e o número de colunas ser igual, muitas vezes a gente diz que a matriz é de determinada ordem, lembrando que essa ordem significa que ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, uma matriz 3 por 3 ou de ordem 3, porque tem 3 linhas, 3 colunas. Dentro da matriz quadrada, nós temos um componente que é muito importante, que é chamado de diagonal principal. E o que é essa diagonal principal? Essa diagonal principal, ela pega os elementos onde o i é igual ao j, ou seja, são os elementos que estão na linha 1, coluna 1, ou linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3 e assim por diante. Aqui nós temos uma representação e os elementos que ocupam as posições onde i é igual a j são 1, 5 e 3. Elementos da diagonal principal, 1, 5 e 3. Além disso, nós temos o traço de uma matriz. E aqui nós temos a representação tr entre parênteses a, que é o nome da nossa matriz do exemplo. E ela é a soma dos elementos da diagonal principal, ou seja, o traço dessa nossa matriz é 1 mais 5 mais 3, que é igual a 9, que é o valor da nossa diagonal principal. Além disso, nós também temos a matriz especial triangular. Essa matriz, ela pode ser triangular superior ou triangular inferior. E o que vai determinar isso é, quando os nossos elementos, elementos, eles estão todos acima da diagonal principal e os elementos abaixo são todos iguais a 0, nós temos uma matriz triangular superior. Quando é o contrário, os nossos elementos que são iguais a 0, estão acima da nossa diagonal principal, nós temos uma matriz triangular inferior, igual essa daqui. É importante a gente lembrar também que essa matriz B que eu representei, ela também é uma matriz triangular, porque a regra é todos os elementos abaixo ou acima da diagonal são iguais a 0. Isso não quer dizer que a nossa diagonal não pode ser igual a 0 também. Então, tem que prestar muita atenção. nós também temos uma matriz que é chamada de matriz diagonal. Nela, todos os elementos fora os elementos da diagonal, eles são iguais a 0. Então, olha aqui, nossa diagonal principal, que são todos os elementos que ocupam a posição onde I é igual a J ou M é igual a N e todos os outros elementos que estão fora dessa diagonal, eles são iguais a 0. Aqui nós temos também uma matriz que é muito importante, que é a matriz identidade ou a matriz unitária. E o que que é essa matriz? Ela é uma matriz diagonal igual a do exemplo anterior, só que ela é mais especial ainda, porque os elementos dessa diagonal são todos iguais a 1. E essa matriz, ela vai ser importante para a gente quando a gente trabalhar tanto a multiplicação de matrizes, quanto para achar a inversa de um...